Olá, eu sou a Rodiane da equipe Bling e nesse vídeo iremos falar sobre integrações logísticas. A integração logística possibilita a organização das postagens da sua empresa. No momento existem duas integrações, que é a integração com os correios e com o Intellipost. Nesse vídeo iremos falar sobre a integração com a Intellipost. Então, para realizar a configuração, vamos acessar em Preferências, Configuração de Integrações Logísticas, vamos clicar na opção Incluir, vamos informar aqui na descrição, Intellipost, vamos selecionar aqui no tipo de integração, vamos informar a chave de API e vamos clicar em Autenticar. Parabéns, sua configuração está correta. Essa API Key você poderá obter lá na Intellipost. Aqui como vocês podem ver, acessando em Configurações, Informações da Loja, API Key. Aí você vai clicar em Gerar Nova API, como vocês podem observar nessa tela. Então, aí poderão informar a API, clicar em Autenticar. Aqui poderá vincular uma transportadora ao serviço da Intellipost. Então, poderá ter ela cadastrada. Aqui, por exemplo, eu tenho uma teste. Posso selecionar e vincular ela a algum serviço. Então, aqui na Intellipost, os serviços que eu tenho disponível são com os Correios, Total Express e a Direct. Então, aqui vamos incluir um dos Correios, por exemplo. Vamos adicionar. Vamos incluir um da Total Express. Vamos adicionar. E da Direct. Vamos adicionar. Então, aqui a gente pode adicionar todos os serviços que a gente tem disponíveis. Vamos salvar. Então, está salvando as configurações. Então, aqui está a nossa integração com a Intellipost. Após acessando uma venda ou uma nota fiscal, poderá selecionar o serviço para realizar a impressão da etiqueta. Então, eu vou acessar aqui um pedido de venda. Pode ser esse pedido aqui. Aí, no pedido ou na nota, a gente vai selecionar em Logística qual que é o serviço. E vamos selecionar aqui, por exemplo, Direct. Vamos salvar. E aqui vai aparecer, vocês vão ver um sinalizador ao lado, que quer dizer que tem um serviço dos Correios. Ou da Intellipost. Como vocês podem observar aqui com o rastro do objeto. Então, após a gente selecionar o serviço no pedido, é necessário que a gente acesse em Vendas, Integrações Logísticas. Vamos aqui localizar. Vamos clicar aqui. Vamos selecionar a integração Intellipost. Está aqui o nosso objeto. Então, é necessário que a gente gere uma remessa e envie essa remessa para que a gente possa realizar a impressão da etiqueta. Então, vamos selecionar esse objeto. Vamos clicar na opção Gerar Remessas Selecionadas. Está aqui a remessa. Caso tenha algum erro, ela vai aparecer sinalizada em laranja. A gente pode clicar sobre ela e editar ou as informações do cliente, ali do endereço. Ou também as informações, as características do objeto. Depende da situação. Então, aqui vamos salvar. Está aqui a nossa remessa. Vocês podem observar que ela está com a situação em aberto. Para a gente fechar ela, vamos selecionar e clicar em Enviar Remessas Selecionadas. Então, vamos enviar. Aqui aparece que está fechando a PLP. Número do telefone do consumidor final para envio do pedido está faltando. Então, como eu informei, caso falte alguma informação, a gente pode vir aqui. E editar essas informações. Aqui, no caso, está faltando o telefone. Vamos informar um telefone. Então, após a gente informar o telefone, vamos... Aqui vocês podem ver que está faltando também os dados de várias informações. Vamos preencher aqui algumas informações para que a gente consiga salvar, enviar esse rastreamento. Então, aqui a gente está pesquisando pelo CEP. Às vezes demora um pouquinho para carregar. Vamos informar aqui manualmente a cidade. Então, o Mento Gonçalves já selecionou pelo rastreio. Aqui vamos informar o endereço teste. Vamos colocar um número. E um bairro para que a gente consiga fechar essa PLP. Aqui também, em características, vamos informar um peso. Vamos informar uma altura, um comprimento e uma largura. Para que a gente não tenha problema no envio dessa PLP. Então, vamos clicar em salvar. Aqui vai salvar as informações. E vamos tentar novamente fechar, enviar a nossa remessa. Vamos ver se agora a gente vai conseguir ou se vai apresentar alguma outra mensagem. A gente pode ver que a situação mudou para emitida. Então, a nossa PLP já foi enviada. E agora a gente pode fazer a impressão da etiqueta. E enviar essas postagens, esses objetos. Então, clicando aqui no menu ao lado, vamos clicar em imprimir a etiqueta de envio. Então, obtendo a etiqueta, irá gerar a etiqueta onde a gente poderá realizar a impressão. Então, sempre será, com a Intellipost, sempre será dessa forma. Você seleciona o serviço na venda, fecha, faz o envio da remessa e depois realiza a impressão da etiqueta. Acredito que referente a Intellipost seria isso. Caso tenham alguma dúvida, poderão entrar em contato com o nosso suporte. Estamos sempre à disposição. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho